Olha aí que baita presente de final de ano, Papai Noel tá generoso aqui na Alma Citroën, você vai sair de C3 Zero Kilômetro com... IPVA 2024 por nossa conta. Que presente legal, hein? Quer saber mais? Um carro completo pra você, Atitude SUV e o preço campeoníssimo, né Gabi? Isso mesmo, a partir de R$ 69,990, com entrada e parcelinhas de R$ 899, entrada facilitada em até 18 vezes no cartão, IPVA 2024 por nossa conta e aceitamos seu carro usado na troca, garantimos a melhor avaliação. Tá faltando mais nada, é correr pra cá e aproveitar Castelo Branco? Com 665, vem!